Tá piscando? Tá gravando? Seguinte rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal Família FCA Tamo aqui hoje, eu e o mano Cristiano Motovlog aí, muito doido Primeiro Motovlog de carão Com a 160 Tamo aqui né rapaziada A 170 Rapaziada, a câmera parou de gravar e de nada Não sei se é normal Primeiro teste com a câmera aí né rapaziada Pô, a câmera tinha parado de gravar ali em cima Tinha? Tinha? Tem que ficar meio atento Rapaziada, a gente vai tentar fazer um motovlog pra vocês na pista aqui ó, na BR Só que a gente não sabe se vai dar bom por causa que a câmera não tem microfone A gente comprou a câmera recentemente, mas a câmera tá sem microfone Então partiu 160 Uhul Meu primo tá ali atrás, tá bem na rapaziada Se ficar chiado ali rapaziada Tá vendo? É porque a gente tá com a câmera sem... sem microfone A piscina tá gravando Vai meu primo Bora, 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 bora Bora Ah rapaziada, a gente tá aí gravando pra vocês com a câmera recentemente, né? Que a gente não sabe que tá lá gravando bem rapaziada É... sem o microfone, né? E a gente tá sem controle foi hoje, mas a gente tá fazendo a câmera agora Não, mas a gente tá gravando Ah, eu tô gravando fora, né? A gente tá fazendo o meu primo velho A gente tá fazendo a câmera pra eu fazer aqui Meu Deus Pô Ah, tomei pau, mano Gente, filha, que malha O que vocês estão achando bom? A chance é que eu venho lá para trás Primeira vez que a gente está puxando 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 7.26 Aqui em Maracete 7.30 é branco, olha a pajada 4.30 4.30 Pajada, bora aí Nossa, é uma quantidade boa Vocês acham que a quantidade é boa Essa aqui é uma boa Número 3, rapaziada Uma aí boa É muito trânsito hoje também, né? Acaba agitando fogo para a terra E dá nem corte, meu moleque E aí É, rapaz A agulha aqui é doido O primeiro rolê aí Que é a 160 aqui no canal, né? Como vocês sabem, rapaziada Comprei a 160 de zero de novo Mas, rapaziada, a gente não conseguia fazer isso A gente tem A gente tem a condição, né? A gente tem a condição, né? Uau Uau E aí Escrã a pega, rapaziada Era chegada até a moto Agora tá com ele aí, ó Tem o meu fim doce, hein? Uau É o meu caminho Viu, agora é massa da boneca Tem que pegar o topo de cima da porta e na frente agora Viu, 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 tá na espanha, viu, viu Viu, viu Aí na frente vai tirar a paração Viu, rapaziada, esse bom carro 160, 110, subindo morrido, encarupado Viu, tá naquela noite, encarupado Meu primo quase morre, hein? O carro apertou ele O carro apertou ele É louco Quatro, sete, dois Quatro, sete, dois Quatro 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 Viu, tá, moleque, dois Rapaziada, aqui eu quero todos vocês já filmem aqui, rapaziada, o que vocês estão achando da qualidade do vídeo. Radarzinho, né, a gente ia por hora, passou o radar, marcha! A moto tava um pouco, entendeu? Já, né, rapaziada, já tá no passo de rodar. A moto do meu pin tá aqui, mas vai me envolver um pouco melhor, já tá no passo de rodar. Tchau, tchau, tchau! Vamos lá, vamos, vamos lá, abacate Vamos abacate Ele vai me gostar, ele vai me gostar Ele vai me gostar, ele vai me gostar Eu posso te apresentar um minhão que a gente vai fazer Ele vai me gostar Ele vai me gostar Ele vai me gostar Ele vai me gostar Eu posso te sentir um pouco, né? O carro carro com o carro, ele vai me gostar Ele vai me gostar Ele vai me gostar Chave! Mas já vamos ver se tem que falar no motocórdio, cuidado Não sei se tem que falar no motocórdio, não Não sei se tem que falar Não sei se tem que falar Não sei se tem que falar, não é isso? Mas quem não sabe, acho que é o ponto dele Ainda tá com o ônibus S6 Também vai ficar pra dentro, ó Vai ficar pra dentro aí, não é aí, mano Não dá pra dar dentro, mano Vai ficar pra dentro aí, pessoal, né Eu tô engaropado, rapaz Eu tô engaropado é foda, rapaz Eu tô engaropado é foda, rapaz Eu não posso ver o carro Chave, e aí, mano? Quem você tá apontando na minha motocórdia? Não, tá mostrando o escape Você tá com o pião 16 ainda, né? Tô Não vou tirar não, filho Rapaziada, tô pensando em colocar também nessa aqui, ó 16, ó A minha vem limitando, mano Você vai ter dois, cinco, quatro, dois Eu já mostrei aqui no vídeo Eu tô se limitando, cinco, quatro, dois Lá também, pião 16 Ô, boa passar pra lá? Rapaziada, vai passar o túnel Que bom, vamos fazer os barriginhos Como diz aí, ó, o túnel Ó, o túnel Ó, o túnel Você é louco, berra aí, mano Segura aí que não vai dar grau Aqui será que sai o grauzinho também? Dá um engarupado, mano? Será que rola? Rapaziada, o áudio acho que talvez não pegue na pista Eu ouvi falando e gritando, né, mano, vai? Eu acho que não pega Rapaziada, vou finalizar esse vídeo aqui Já vou começar outro logo em sequência aqui, rapaziada Porque a gente só tá testando a câmera, né, mano? Isso, a câmera chegou hoje Verdade É uma GoPro Hero 3, né, mano? É uma Hero 3 Plus É, é mais, o povo não conhece como mais É, dá pra você passar aqui, mulher Então, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo aqui Eu já vou começar outro vídeo em sequência pra vocês Fechou, rapaziada? Então, já se inscreve aqui no canal Deixa muito seu like Tamo junto, valeu, nós e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.